Te adoramos aqui neste lugar, só o teu nome é santo, só o teu nome é santo, o teu nome é sempre eterno Jesus, o teu nome é sempre eterno Jesus, ele é firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade E a tua igreja te abra Jesus, a tua igreja adora o Senhor na beleza da tua santidade, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo a tua presença Oh Jesus, queremos te contemplar Jesus, e oh Jesus queremos te ver, queremos te ver Jesus, a sede do nosso coração é ver o Senhor, é ver o teu agir, é ver a tua manifestação Os reinos estão se abalando hoje Jesus, pelo poder do Senhor, aleluia Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei 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 Os reinos se abalam Os reinos se abalam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Lindo, 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 Contemplamos o Senhor na beleza da Tua santidade, Jesus. Queremos andar nessa santidade, queremos andar nessa luz. Oh, aleluia. O Teu reino é lindo, Pai. O Teu reino é o lugar onde está preparado para nós. É o lugar preparado para nós, Jesus. E subiremos com o Senhor. Até então andaremos na Tua presença. Como o apóstolo falou, Senhor, nada, nada se compara. Ah, meu Deus, aos céus. Jesus, não dá para, não tem palavras que descreva, meu Senhor, quão lindo é o céu. Mas enquanto estamos aqui, Pai, estamos aqui para Te adorar. Estamos aqui para Te engrandecer. Estamos aqui para Te exaltar. Pois o Senhor é lindo. Pois o Senhor é famoso. Pois o Senhor é maravilhoso. Levanta, levanta as suas mãos. O Teu reino é sempre eterno. Ele quer ouvir de você. Teu reino é sempre eterno. Vimado em misericórdia. Justiça. Justiça, igualdade. Bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno. Queremos comunhão, Jesus. Queremos comunhão, Jesus. Queremos santidade, Jesus. Queremos santidade, Jesus. Queremos andar na Tua presença. Vimado em misericórdia. Justiça, igualdade. Bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Aleluia.